Olha o nível dos parceiros que o Corinthians se envolve. A Tausa deu calote no escritório de advocacia que estava defendendo a Tausa no processo movido pelo Corinthians. Sério mesmo. Deu calote no Corinthians, deu calote no escritório que estava defendendo, deu calote num clube chamado Bandeirantes, que até hoje está esperando dinheiro de patrocínio. Que absurdo, cara. E essa daí é uma das maiores burradas que o Duílio fez na gestão dele do Corinthians. Porque foi revelado que, inclusive, por pessoas que estão trabalhando hoje no clube, a análise de risco chegou para o Duílio e falou, não dá, realmente não temos provas nenhuma que eles vão arcar com esse valor. O Duílio bateu no peito e falou, deixa comigo, eu assumo o risco, acredito que eles vão arcar com os salários do Paulinho. Bom, no fim das contas, o Paulinho ganha um salário astronômico, não entregou o ganho de esportivo para o Corinthians, duas lesões sérias, jogador veterano, para um clube que tem dívida não pode dar o luxo de errar numa contratação como erra com o Paulinho. O cara chega custo zero, o cara é corintiano e tal, mas o que ele trouxe de ganhos desportivos? Então, se você for pegar o legado do Duílio, essa daí foi uma burrada nível hard para quem está querendo colocar as contas em dia, você não acha?